E aí, pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Qual é o KINAI para infoprodutores? Uma das perguntas mais comuns que me fazem todos os dias, lá no Maia Caixinha do Instagram, em todas as nossas outras mídias sociais. E hoje eu venho aqui tirar essa dúvida pra você. Quer saber? Acompanhe esse vídeo aí. KINAI, o que é? Código Nacional de Atividade Econômica. É aquilo que a empresa faz, o objetivo principal, o que ela realmente vende, produz, presta serviço, fabrica, enfim. KINAI é Código Nacional de Atividade Econômica. Sabendo isso, sabendo da responsabilidade que tem a respeito disso, dos perigos, inclusive, eu diria que tem a respeito disso, ou seja, você classificar um KINAI errado, você pode pagar a imposta maior ou a menor. Quero que você entenda de uma vez por todas e desmistifique essa questão do KINAI para o infoproduto, para os negócios digitais. São dezenas deles. Não é um só, não é só aquele, não é um certo, só esse absoluto, tem variáveis. Porque o governo não criou efetivamente, o mercado digital é relativamente novo, um KINAI específico para o mercado digital. Então nós, de certa forma, adequamos aquele de instrução. É o 85, vou deixar até aqui embaixo, 8599604. 8599604. Esse é o KINAI principal para o mercado digital. É o KINAI de instrução e treinamento. Então, se você tem um negócio digital, logo, você é uma empresa de educação. Logo, você tem uma empresa que dá instrução. Instrução gerencial, não uma educação de ensino superior, de ensino técnico, de ensino fundamental. É outro tipo de educação. Educação gerencial. Educação como um todo, né? Com cursos livres, que a gente chama. Cursos livres profissionalizantes. Então, este é o KINAI principal do mercado digital. Se você é coprodutor, existem algumas outras vertentes aí do mercado digital. Alguns KINAIs, que eu falo aqui em alguns dos vídeos do meu canal. Se você é, por exemplo, youtuber, é outro KINAI. Se você é afiliado, é outro KINAI. Enfim, para infoprodutor, esse é o ponto, esse é o foco aqui desse vídeo. Para infoprodutor, o KINAI é 8599604. Não invente moda, vá direto ao ponto. Gostou desse vídeo? Curta, comenta, compartilha. Manda para todo mundo, para aquele do mercado digital, grupo do WhatsApp aí, que você participa. Um abraço a todos. O seu é o meu limite.